Pablo Mari vendido pro Arsenal da Inglaterra. E o Flamengo, inclusive, já escolheu o substituto ideal pro Espanhol. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar detalhes sobre esse assunto. Vou falar sobre a saída de Rafael do Cruzeiro, com uma dívida de 9 milhões de reais. Preciso te atualizar sobre a ida de Bruno Guimarães pro Lyon, além de falar sobre Everton Cebolinha, que pode jogar no Everton da Inglaterra. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E quero começar falando sobre Bruno Guimarães, volante do Atlético Paranaense e da seleção brasileira que disputa o pré-olímpico, que está de malas prontas pra jogar no Lyon. Dá pra cravar que o acordo já está fechado, embora o Bruno Guimarães ainda não tenha assinado o contrato. Ele vai ser liberado, inclusive, em alguma folguinha que tiver na agenda da seleção brasileira que disputa o pré-olímpico pra se acertar em definitivo com o seu novo clube, o time francês. O Lyon vai desembolsar 25 milhões de euros ou 115 milhões de reais pra ter 100% dos direitos econômicos do brasileiro. O Atlético Paranaense tem direito a 70% dessa bolada, enquanto o Aldax, clube que o revelou, vai ficar com 30%. Vai ficar se houver um acordo entre Mário Celso Petralha, que comanda o Atlético Paranaense, e o Mário Teixeira, que é dono do Aldax. É que nos últimos dias o Petralha tem tentado convencer o Mário Teixeira a abrir mão de um percentual. O Atlético gostaria de ficar com uma fatia, com um pedaço, algo entre 10% e 15% dos direitos econômicos que pertenceriam ao Aldax. O Aldax reluta com essa ideia, até porque vendeu o Bruno Guimarães pro Atlético Paranaense bem baratinho. Só 800 mil reais, que equivaleram na oportunidade a 70% dos direitos econômicos. Se o Aldax fizer valer a sua parte e embolsar 30%, vai ter direito a 34 milhões e meio de reais. Algo que certamente vai mudar o dia a dia do Aldax, com uma capacidade de investimento muito maior. O Aldax que nesse momento disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e é presidido pelo Vampeta. Presidido entre aspas, né? O Vampeta empresta a imagem dele, mas quem manda no clube de fato é o Mário Teixeira. Só pra arrematar sobre o Bruno Guimarães, nos últimos dias ele teve propostas oficiais do Benfica e do Atlético de Madrid e uma sondagem do Arsenal. A proposta mais quente, aquela que se equiparou aos 25 milhões de euros do Lyon, foi do Atlético de Madrid, mas o Bruno preferiu o time francês porque entende que vai ter mais chances de ser titular e protagonista no Atlético de Madrid. Ele chegaria, pelo menos no primeiro momento, pra ser reserva. Quero falar agora sobre Everton Cebolinha, que pode sim se mudar pro Everton da Inglaterra. Conversei um pouquinho antes de começar esse vídeo com um cara importante dentro do departamento de futebol do Grêmio que me assegurou que ainda não há uma proposta oficial do time inglês. Mas o Grêmio já foi avisado de que a qualquer momento pode chegar um papel timbrado, com um símbolo, com um escudo do Everton e uma oferta de 30 milhões de euros, que vão equivaler a mais ou menos 138 milhões de reais. O Grêmio, desde a janela de transferências passada, garante que só vende por 40 milhões de euros o equivalente à sua parte, de 50%. Mas esse discurso acabou mudando nos últimos dias. O Grêmio já sabe que não vai conseguir 40 milhões de euros por 50% e essa proposta de 30 milhões de euros, desde que um pouquinho melhorada, pode acabar resultando na saída do Everton. Tanto isso é verdade que nos últimos dias o Grêmio chegou a procurar o Keno, que pertence ao Pirâmides do Egito, mas está emprestado ao Al Jazeera. A ideia do Grêmio era ficar com um jogador por empréstimo de 700 mil dólares por uma temporada. Só que o Al Jazeera já se dispôs a comprar o jogador em definitivo, pagando 10 milhões de dólares. Então trata-se de uma negociação bastante complicada. Voltando a falar sobre o Everton, o Everton já entendeu que chegou o momento dele de ir buscar novos ares, de jogar na Premier League. Até por isso, dá pra dizer que se essa proposta for confirmada, a tendência é que saia negócio. Pra finalizar sobre esse assunto, só mais duas informações. A primeira delas, a multa no contrato do Everton é de 120 milhões de euros, mas essa multa o Grêmio já sabia desde o começo que não seria alcançada. Segunda informação ainda mais importante. Gilmar Veloz, empresário do Everton, está se deslocando pra Inglaterra pra tentar acertar detalhes com o Everton. Hora de falar sobre o goleiro Rafael, que deve na segunda-feira anunciar sua rescisão do contrato com o Cruzeiro. Quero trazer uma informação importante e exclusiva a respeito desse assunto. O Rafael, pra ter a oportunidade de sair pela porta da frente do clube que o revelou, vai abrir mão de nove milhões de reais. Sim, nove milhões de reais referentes a uma série de dívidas que o Cruzeiro tem com ele. Por exemplo, o Cruzeiro deve sete meses de salário ao goleiro. Não são sete meses integrais, até porque em alguns meses o Cruzeiro depositou 20%, em outros meses depositou 30%, mas são sete meses atrasados. O Cruzeiro também deve muito, mas muito, em fundo de garantia. Férias, décimo terceiro, além de uma série de outras bonificações, todas pendentes. Rafael, nessa quinta-feira, chegou a entrar com uma ação contra o Cruzeiro na Justiça. Na sexta-feira, um dirigente do Cruzeiro chegou a negar essa informação, garantindo que o Rafael nunca pensou nessa possibilidade, e sim um empresário, um advogado dele, é que se equivocou indo à justiça. Mas o Rafael usou suas redes sociais para admitir que ele foi o responsável pela ação. Assim que o Cruzeiro tomou conhecimento desse processo, procurou o Rafael e as duas partes se entenderam em relação à possibilidade de um acordo, que deve ser selado na próxima segunda-feira, com o goleiro abrindo mão desses nove milhões de reais que eu falei. Será que existem propostas pelo Rafael? Nesse exato momento, não. Ele teve uma proposta oficial do Grêmio no fim da temporada passada. O Grêmio acaba de contratar o Vanderlei. Enquanto o Alexandre Matos era o diretor executivo de futebol do Palmeiras, o Palmeiras tinha interesse no Rafael, até porque já se sabia que o Fernando Pras não ficaria para a atual temporada. Desde que o Mato saiu, não dá para saber se o Palmeiras ainda mantém interesse. Porém, é natural que o Rafael não tenha dificuldade para se empregar. Goleiro de 30 anos de idade, que toda vez que precisou substituir o Fábio, deixa excelente impressão. A primeira vontade do Rafael é tentar encontrar clubes no exterior. O grande problema é que a janela está por fechar nos principais países da Europa. Se não rolar acordo, a partir daí ele vai estar disposto a ouvir propostas. Ele poderia, por exemplo, ser titular no Fluminense, ou reserva do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. Todos esses times com goleiros bons, um primeiro goleiro extremamente importante, mas que não tenham reserva altura. O Palmeiras até tem o Jailson, mas o Jailson já é em idade avançada. O Rafael passou os últimos 18 anos vestindo a camisa do Cruzeiro. Chegou com apenas 12 anos de idade, já tem 30. E desde que se tornou profissional, ele disputou sempre 12 partidas e conquistou 10 títulos. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre Pablo Mari, a grande notícia da sexta-feira, sua venda para o Arsenal da Inglaterra. O martelo deve ser batido nas próximas horas, mas o Flamengo, inclusive, já autorizou o espanhol a viajar para a Inglaterra para passar por exames médicos em Londres e assinar com o Arsenal. O valor ainda não foi divulgado, mas conseguia a informação de que gira na casa dos 7 milhões de euros, ou mais ou menos 32 milhões de reais. O Flamengo investiu para contratar o Mari, na metade do ano, 7 milhões e 900 mil reais, ou seja, um enorme lucro com o espanhol. Foram 5 milhões e 300 mil pagos ao Manchester City, que era dono dos direitos econômicos dele, mais 2 milhões de reais de comissão a um intermediário e 576 mil reais de luvas. Todos esses números, inclusive, estão no balanço do Flamengo. A multa recisória do Mari era de 30 milhões de euros, mas o espanhol pediu para o Flamengo facilitar a negociação porque ele gostaria muito de jogar no Arsenal, e como a janela na Inglaterra já está perto do fim, o Flamengo não teve a possibilidade de barganhar para tentar mais do que esses 7 milhões de euros. E se o espanhol está saindo, o Flamengo já tem um novo alvo. Nem é tão novo assim. Trata-se de Léo Pereira, zagueiro do Atlético Paranense, por quem o Flamengo fez três propostas na temporada passada. Primeira oferta de 1 milhão e meio de euros, segunda oferta de 2 milhões e meio de euros, e a terceira oferta de 3 milhões e meio de euros. Todas recusadas pelo Atlético Paranense. A informação da Munique Silva, que é quem cobre o Atlético Paranense, pelo GloboSport.com, é de que o rubro negro está disposto a gastar 6 milhões de euros para contratar o Léo Pereira. Ou seja, pegaria os 7 milhões de euros do Pablo Mari, guardaria 1 milhão de euros e reinvestiria 6 milhões para contratar um jogador de 23 anos de idade, um dos mais promissores do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo ou live e usa o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, pergunta, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!